Um idoso de 65 anos foi encaminhado na tarde de hoje para a Central de Flagrantes após tocar em partes íntimas de duas meninas no bairro Torquato Neto. Uma das vítimas tem autismo, é uma criança especial. Você vai ver tudo em detalhes. Coloca na tela. Por volta das duas horas da tarde de hoje, um idoso identificado como Luiz, de 65 anos de idade, deu entrada aqui na Central de Flagrantes de Teresina. Ele está sendo acusado de tentativa de estupro contra duas crianças de 4 anos cada no bairro Torquato Neto, zona sul de Teresina. Sobre as acusações, ele nega. Eu posso também acusar num crime que eu não comentei. O que? Violência doméstica? Não. O que? Essa mulher que prefere não mostrar o rosto é mãe de uma das crianças vítimas do suspeito. Minhas crianças estavam brincando por volta de 9h30 para 10h. A pessoa estava sentada debaixo de uma árvore, quando as crianças estavam brincando. E as crianças se aproximaram dele inocentemente. E aí foi quando ele estava retirando. Quando eu vi as crianças perto dele, eu logo me atentei. Mas aí foi quando a minha filha de 4 anos já veio correndo e disse Mãe, o seu Luiz me pediu um beijo. Eu disse um beijo. Aí foi quando eu vi ele retirando a mão dessa região, da outra criancinha de 4 anos também. Dos seios. Dos seios, dessa região. Isso. E aí a criança também tem 4 anos. Ela é autista, ela não fala. E aí foi quando eu vi o acontecido. E logo fui lá tomar minha providência. O suspeito é vizinho das vítimas. A mãe da criança revela que ele já tem essa fama no bairro, como pedir beijos, tocar nas partes íntimas das vítimas e chamá-las para dentro da casa dele. Não sou a primeira mãe, tem uma, tem duas. E sempre com essa mesma ato. É de pegar no seio, exaliciando, mostrando as partes íntimas, oferecendo isso, oferecendo aquilo. E sempre com crianças, sempre crianças. E é verdade que em algum momento ele chama as crianças, as meninas, para entrar na casa dele? É verdade, é verdade. Ele sempre fica oferecendo isso, aquilo, é um bombom, é comida. Sendo que nem na casa dele não tem comida. Como é que você, como mãe, está se sentindo neste momento? Arrasada. Até porque uma é minha filha, a outra é filha de uma amiga. A criança ficou sobre minha responsabilidade. Então, se tivesse acontecido algo mais grave, eu estava me sentindo culpada, como eu estou me sentindo culpada até agora.